José Inocêncio dá um carro de presente para Mariana. Tudo acontece quando José Inocêncio compra o carro. Então ele diz, Mariana, eu vou te levar em um lugar. Mariana, feliz da vida, pergunta, você vai fazer alguma surpresa para mim? Ele diz, eu tenho certeza que você vai gostar da surpresa, tá? Então os dois chegam até o local e ele tapa os olhos dela e diz, agora você pode já abrir os olhos. Quando ela abre, ela fica chocada ou vê um carro azul e diz, esse carro é meu? José Inocêncio diz, é todo seu, meu amor. Ela diz, não foi tão ruim assim casar com um velho rico. Ele diz, o que é que é? Ela diz, nada, é coisa da minha cabeça, coisa de gente louca igual a eu. Ela diz, não foi tão ruim assim.